Sedução, luar de Rio Branco, poema de luz. Lá no céu as estrelas dirão, ó linda Rio Branco, altar de Jesus. Num jardim a brisa quando passa baixinho me diz, não existe no mundo outra sim. Conhecer Rio Branco, que sonho feliz! Um hino de louvor a seus filhos, poetas, cantores, boêmios do luar ao violão. De encanto angelical suas filhas inspiram amores a ti, minha veneração. Nos sonhos meus, minha terra, te vejo contente, canaviais, boa vista, azul, xopotó. Implora a Deus, este amor me conserve presente, numa oração de quem sonha distante e tão só. Sedução, luar de Rio Branco, poema de luz. Lá no céu as estrelas dirão, ó linda Rio Branco, altar de Jesus. Hino de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Letra Lorival. Passos. O que é isso? O que é isso?